Olá, Deus abençoe você. Hoje, segunda-feira, dia 28 de outubro, festa de São Simão e São Judas Tadeu. Quero abraçar as paróquias, os santuários que tem aí como padroeiro São Judas Tadeu. A minha paróquia, a paróquia dos meus pais lá em Londrina, no Paraná, é o Santuário São Judas Tadeu. Um abraço ao paróquio do Santuário São Judas Tadeu, a todo o povo querido de lá, também as outras paróquias dedicadas a ele e talvez a São Judas também, que não é o Escariotes, claro, é o outro Judas. Ora, segunda-feira, não comece essa semana com desconfiança, com inquietação, com ouvindo vozes do medo, ai, não vai dar certo, ai, estou devendo, ai, vai dar certo ou não vai, como é que vai ser isso? Ó, calma as vozes agitadas, escuta a voz de Jesus dizendo, eu te amo, eu estou com você, confia em mim, vai dar certo, vamos lutar junto. Nada de ceder ou desânimo, você que começou já a segunda cansado, cansada, ontem à noite aconteceu alguma coisa que roubou a tua paz, hoje cedo já, acalma o seu coração, respira fundo, fixa a sua mente em Deus. O inimigo, ele é especialista em roubar a nossa paz, mas cabe a nós não deixar, né? Então, coragem, levanta a cabeça aí, confia em Deus, vai dar tudo certo. Consagra a sua semana já a Nossa Senhora São Miguel Arcanjo também. Vamos rezar juntos? São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém! Quero convidar você a escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração. O padre vai rezar por você e por essas intenções. Também, se você é novo ou nova, venha fazer parte da nossa família, se inscreva aqui no canal e deixe o seu jóia, like e curtida nesse vídeo. O evangelho está em Lucas capítulo 6, versículo do 12 ao 9. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. E Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos. E grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar Jesus, porque saía dele uma força que curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós lemos aqui o evangelho da escolha dos apóstolos. Jesus passou a noite toda em oração para escolher os apóstolos. E veja bem, mesmo assim, filho, filha, ele escolheu pessoas frágeis, pessoas limitadas, pessoas com temperamento complicado, outras que eram ávidos de vanglória, como Pedro, desculpa, como João e Tiago que buscavam no primeiro lugar, outro que foi o traidor. É bonito que Deus acredita numa criatura tão falha como o ser humano. Olha, eu sou padre, e sendo padre eu continuo sendo ser humano, continuo tendo fraquezas, limitações da minha história, claro, sempre lutando pela santidade. Mas é bonito ver como Deus confia num padre. Deus te dá, dá a um sacerdote a autoridade de fazer um pão virar o corpo de Cristo, de perdoar os pecados, de expulsar o demônio. É muito forte, eu não mereço. Nenhum padre merece. Mas ele acredita em nós, ele acredita no sacerdote, ele acredita em você. Sabe, você também é um escolhido, uma escolhida. E eu não sei o que Deus vê na gente, mas ele vê algo. Em você, pelo seu batismo, você também é um, pelo sacramento do batismo consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor, dedicado ao Senhor. Deus escolheu você. Então a nós cabe lutar para corresponder essa escolha. Há essa escolha, né? Tem uma passagem da carta de São Pedro que diz assim, olha, cada um torne, lute para se tornar digno da vocação a qual você foi chamado. Lute. Eu sou padre, uma vocação altíssima, eu tenho que lutar para ser um bom padre, exemplo de Jesus, sabe? Manso, humilde de coração, um homem de oração, um homem que celebra bem a missa, que atende as pessoas quando possível, né? Dentro da minha realidade aqui, que ouve as confissões. Você que é pai e mãe, se Deus te deu uma família, né? Se Deus te deu filhos, dê o seu melhor, seja o melhor pai que você puder, a melhor mãe que você puder. Para de ficar procrastinando, enrolando e faz o que você tem que fazer. Essa pia cheia de louça faz três dias, vai lavar a filha, filho. Dê um bom exemplo para os seus filhos. Olha, e Deus confia muito em mim como padre, mas veja, veja bem, você que é pai e mãe, olha como Deus confiou em você, ele te deu um ser humano, que é o seu filho, a sua filha, que nasce nu, sem dente, careca, que não sabe nada, que tem que aprender tudo, que é totalmente dependente, né? Ele confia em você, ele confia em nós. Precisamos lutar para corresponder à vocação que ele nos deu. Seu médico, seja o melhor médico possível, seja ético, seja humano, se reserve pelo menos uma tarde da sua semana para atender os pobres de graça, você é um professor, seja um bom professor, não enrole, passe bom conteúdo, sem, sabe, comprometimento ideológico, você é uma dona de casa, faça o seu melhor, você é um pai, faça o seu melhor, você é um motorista, faça o seu melhor, você é agricultor, corresponda à vocação que Deus te deu. E, sobretudo, lute para imitar Jesus, porque esse é o nosso maior chamado. Pelo nosso batismo, fomos chamados a nos tornarmos outros Cristos nesse mundo, a agir como Jesus, a viver como Jesus, a sermos Jesus para as pessoas. Não tenha medo, não tenha vergonha de se esforçar, de dar o seu melhor para ser Jesus para os outros. Jesus está te perguntando, você me empresta as suas mãos, você me empresta a sua voz, você me empresta os seus lábios, os seus olhos, o seu corpo, eu quero tocar as pessoas através de você, mesmo que você não seja padre, não seja pastor, não seja formado, Deus quer usar você, é você. Nessa semana, Deus quer que você seja a bênção para a vida de muita gente. Padre, mas eu estou precisando da bênção, talvez você está pensando, mas olha, vou dizer para você, você pode estar numa situação difícil, só que no reino de Deus funciona assim. Quanto mais Deus você dá, mais Deus você tem. Quanto mais bênção você transmite, mais bênção você tem sobre você mesmo, você mesma. Então, não hesite, dê o seu 100%, saiba que Deus te escolheu, você é um escolhido. Talvez como Nossa Senhora, filho, filha, você se sinta pequeno, você se sinta pequena. Nossa Senhora, em outras palavras, diz para o anjo, olha, eu não conheço homem algum, o que você viu em mim, o que Deus viu em mim, mas eu me sinto pequena, mas faça-se em mim, segundo a palavra do Senhor, eis-me aqui. Quem sou eu para dizer não ao chamado de Deus, em outras palavras, Nossa Senhora diz? Quem sou eu para dizer que Deus está errado? Se Ele diz que está certo, eu obedeço. Eu sou escrava do Senhor, antila domine, a serva do Senhor. Enfim, que Nossa Senhora, São Judas e São Simão interceda por nós, para que nós de fato sejamos corajosos, deixe de ser banana, tá? Tenha coragem de testemunhar Jesus em qualquer lugar. Ah, eles não vão entender, vão entender, e quem não entender, paciência, vai para frente. Quem não entender, paciência, você fez a sua parte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Simão e de São Judas. Dê sobre vós, sobre a água e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita agora a nossa frase de hoje, testemunho público de fé, Eu quero ser um outro Cristo. Eu quero ser um outro Cristo. É dentro do contexto aqui do que o padre falou, né? Escreva aqui, e escreva nos comentários, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Deus ilumine, boa semana, vai dar tudo certo. E, ó, acompanhe aí pela Canção Nova, a missa pelas famílias hoje à tarde, três e meia ao vivo pela TV Canção Nova, que eu vou presidir. Programa para ser feliz amanhã, de oito às nove da noite também. E segue o padre lá no Instagram, nas redes sociais, para a gente estar sempre junto. Arroba Padre Adriano Zandoná no Instagram. Deus abençoe você. Arroba Padre Adriano Zandoná no Instagram.